Bom dia para quem de bom dia Seja bem-vindo a mais um dia Vivendo de Kombi Home Pelo Brasil Estamos aqui em Pipa, Rio Grande do Norte Em Timbal do Sul E hoje está um dia meio bugado Está nubrado Choveu a noite toda Mas acredito que vai dar uma melhorada agora Então, bora para mais um dia E hoje eu quero fazer o rolê das praias Mostrar tudo para vocês Que lugar bonitinho Fazer o café E partir Estamos aqui no camping Que fica na entrada da Praia do Amor Temos uma vizinha aqui Ela é da Guatemala, se não me engano Nossos amigos estão por lá E só tem nós lá Tem um cara da barraca ali Que a gente não conseguiu conversar com ele ainda Ele não deu a abertura para conversar É fora do país Ela é da Guatemala Comprou essa Kombi no Piauí Alguma coisa assim É um circo, olha que interessante Vamos lá, pessoal E é muito massa a estrutura de camping E aqui bem seguro Bora para mais um dia Preparando a barca para a gente pedalar E olha Rana, vem Rana A chuva, Rana Olha isso aí, família São Pedro, São Pedro, São Pedro Calma, Rana Só chuva, Rana Não me engano Chega com o filho não Olha como está o bonito aqui Olha o tamanho que está isso aqui, família Olha o tamanho Bom dia, meu petuquinho Bom dia, meu petuquinho Uma bolotinha de pelo Uma bolotinha de pelo aqui, olha Olha o tamanho Está bem, Rana Bom dia para quem de bom dia Seja bem-vindo a mais um dia Ah, Alex, eu já acordei já Que bom dia Eu já acordei, já choveu Já parou a chuva Agora o Djalma E a Silvana A gente vai na Praia do Amor Praia Central E Praia e Bahia dos Golfinhos Caminhando pela areia Djalma disse que conhece tudo aqui, hein É o guia de pipa E bora lá Vamos ver, pessoal E está chove, para, chove Para, está uma benção hoje Mas mesmo assim Foco, féria e terminação Não vamos desistir Será, família Será 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 Quase Quase que Será, será, será Será que agora é o caso? Ai, fica nela Bora lá, família Praia do Amor Será Caramba Mesmo nubrado É bonita aqui, hein, família Olha Maré está baixa Dá para fazer um rolê massa Então, família Segunda lenda É por causa Daquela pontinha de pedra lá Está vendo Que tem o formato de pipa Que aqui se chama pipa Que olha Que os portugueses Vieram pelo mar Viram Uma pedra em formato de pipa Uma coisa doida assim E naquele canto lá Que tem a O desenho A desenho do coração Lá de algum cantinho Lá tem o desenho do coração também Cara, está bonito Lá por baixo, hein E como já gravamos aqui ontem Vamos subir pelo morro, vai Vamos lá, família Descer para a Praia do Amor Depois vamos para a Praia Central Depois Bahia dos Golfinhos E vamos pelas estrelhas aqui, família Pelo morro Que parece que chega lá na Praia Central De Pipa Vamos lá, ó Bem bonito, hein Olha E a chuva está lá de onde? Verdade, família Olha lá, está vendo? Lá pelas falésias Tem um desenho do coração Por isso que é a Praia do Amor Olha que interessante Caiu os casal lá Só casal A pessoa está caminhando por baixo Acho que por baixo vai, hein Olha lá Ali a traga deve ser a Praia Central, né Vamos tentar ir por cima? Não dá para descer agora, não, né Vamos tentar ir pelas falésias Possivelmente, família Com a maré baixa Você consegue ir da Praia dos Namorados Beirando, beirando, beirando Beirando, beirando E chegar na Praia Central, hein Wow Deu ruim, Dijão Acabou, né Família, acabou aqui Aquele portãozinho Está pior aquele portão Vamos entrar nesse portão aqui, ó A cidade deve ser por aqui, ó Tem rastro, ó E deve cair lá embaixo na praia Bora Vamos descer, família Espero que dê para descer, né Se não dá para descer, ferrou, hein Pra subir vai dar ruim, hein Imagina se não dá para descer Liza, liza aqui, hein Ah, se desce água, desce gente Liza Mas Aventuras Aí, ó Chegamos Aí sim Caramba, pessoal Que lindo Vai É isso aí Um pontinho amarelo Um pontinho amarelo e rosa Descendo, olha lá, ó Caramba, alto, hein Que massa Olha que fantástico Que lindo E ali já é a Praia Central Faz piscina naturais E depois do outro lado é a Baía dos Golfinhos Bonito, hein E olha aí em cima Ontem a gente desce Eu estava lá no alto Que top, 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 top Bonito, hein Olha essa água Olha os peixinhos Que bonito, hein Isto é pipa Rio Grande do Norte Presta atenção Vai cortar o pé, vai Caramba, olha Resumindo, resumindo, família Você consegue vir da Praia do Amor Caminhando com a maré baixa Até a Praia Central Hostel Casa de Jacques Olha um roça na beira do mar, hein 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 Que bonitinho, hein, família? Olha Prova que estamos na praia do centro Então estamos aqui Nós estávamos Aqui Afogados Praia do Amor, isso que eu gravei tudo no episódio passado Gente, o Morro da Velha Vicenza Descemos esse morro aqui Ponta de Cabo Verde, piscina naturais Estamos aqui agora Agora estamos aqui na praia do centro Depois vamos caminhar pra praia do Porto E vamos até a Baía do Golfinhos E a praia do Madeira Eu vou deixar pra ir Quando eu estiver indo para 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 o centro da cidade Que é Vou deixar pra ir quando eu estiver indo pra Timbal do Sul Tá vendo? Eu vou passar aqui Deu para a Kombi por aqui E mostro pra vocês a praia do Madeira e praia de Cacimbinhos Beleza? Então é Bora pra Praia do centro Praia do Porto E Baía dos Golfinhos Bem bonito, hein? Praia do Centro Bastante barracas Maré Baía Baixa Piscinas naturais Tudo Bem bonito aqui, hein? E aqui o pessoal chegando Na praia do centro E ali na frente Já tem um santo aqui Aqui é a praia do Porto Onde faz passeio de lanche Passeio de barco Olha lá Vendendo os artesanatos, olha Ai que bonitinho, pessoal São Sebastião Mais Música É Do casal lá em cima As cachorras potentes Os dois dançando que nem doidos lá em cima Atrapalhando a vibe da praia E acha que tá E acha que tá bonito, né? Estou chamando a atenção Pra ele É Ali, ah, sim A gente toma café Ah, ali que fica a praça pro pescador Ali, né? É, a praça pro pescador lá atrás Ali é um shopping também? Ali é um shopping Que a gente toma café Embaixo das árvores A gente vê se é assim Aquele ali não vai ficar coberto Vai ser aqui, ó Que massa E aqui, família Aqui o pessoal faz o passeio de lancha Pra ver os golfinhos Isso não quer dizer Que você vai ver golfinho, né? Você pode ter Não, mas eles Não Não, mas eles pegam a lancha Pra fazer o passeio Pra ver os golfinhos E não quer dizer Que vai ver os golfinhos também, né? E aqui, família Possivelmente essa região aqui É Onde as falésias Caiu em cima de uma família Viajante de Kombi No passado Você pode ver que ali Tem um monte de praquim Que é proibido ficar Beirando as falésias Tá vendo? Que tá desbarrancando O que aconteceu? Eles desrespeitaram aquela praca Foram fazer um piquenique no pé Alguma coisa assim, né? Tá bonitinho? Foi fazer um piquenique Alguma coisa E desbarrancou Que nem eu falei, família Tá vendo? Que tá correndo risco De desbarrancar E as plaquinhas Área com risco De queda de bloco Não tem distância Tá vendo? Área de embarque Desembarque Local não apropriado Para banho Aqui também, ó Olha o perigo Por exemplo Aquele casal ali, ó Debaixo das falésias Fica perigoso Tá vendo? Talvez não caia Mas Se desbarrancar Acontecer alguma coisa Já era Ó Um monte de gente No passeio de barco Passei de lancha, né? Pra ver os golfinhos E como a gente Não tem grana Não é que a gente é pobre Nós vivemos na estrada E não podemos gastar à toa A gente vai ver os golfinhos A gente vai fazer todos os passeios Na estrada E tá falido Olha essa parte aqui, família Olha o perigo, ó Tá vendo? Um monte de bloco solto Então vamos ficar longe, né? Você é doido De levar uma lapada na cabeça? Agora sim, família Baía dos Golfinhos Olha o tamanho dessa falésia Você é doido Que bonito, hein? Olha E aqui só pode vir Na maré baixa, né? Na maré alta Você fica Não tem o que fazer, né, Djalma? Tem que ir ilhado Nem ilhado Você tem que subir Cara, você morre aqui Aí, não tem o que fazer Vai ter que pedir ajuda Pro universitário Você vai ter que trepar Se esbarrar E ficar dormindo numa árvore Olha que bonito Tem que ligar com o lancheiro Olha lá Caraca E eu, cara Vou ficar longe Dessas falésias, né? Deus me livre Ali mais fraquinha Caraca Aqui que o pessoal Faz passeio de lanche Pra ver os golfinhos Bonito, hein? Cara, olha aqui, pessoal Outro ângulo de visão, ó Muito massa aqui, hein? E esse era o nosso objetivo Agora vou deixar as coisas por aqui E bora se divertir um pouco Nadar um pouco, né? Antes que a chuva venha Que lugar bonito, hein? Será que a gente vai conseguir Ver os golfinhos? E essa casa vai chegar lá Transclusivas Diogo Proonde Caramba, que água gostosa Parecia três golfinhos aqui E agora a gente vai voltar A família, a gente vai passar pelo centro E estamos querendo fazer um churrasco hoje Sem picanha Uma carninha de porco, um franguinho, uma linguiça Vocês comem frango? Então vamos lá família Olha aqui família, olha esse take Das falésias da praia do centro Praia dos barcos Porto, praia do Porto Olha esse take família Olha que espetáculo, maré baixa Olha Olha que moça bonita Mas cheia de graça Essa menina Que vem e que passa Doce balança Caminho do mar Tchau 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 E aí família Voltamos pra praia do centro E olha esse aqui que bacana Parece um navio né Esse hotel Nem tinha reparado Agora a gente vai cortar por aqui Pousada, céu e mar Vão para o centro E olha como baixou bem a maré Olha o Antação Sebastião Olha Que doideira Aqui tem um monte de vielinha Aqui vai dar pro Pra Praça do Pescador Isso Valeu cara Casarão Restaurante Aqui é o navio Não O navio é É depois daquela pousada E aqui é o Beco beija-flor Que bonitinho Caraca Olha que gracinha Caramba Bonito né Lindo O beco Não é o Djalma Olha Tem esse beco lindo Caramba Olha que gracinha Pessoal Olha Todo decorado Pintado Com azulejos Olha Que lindinho Eu viajo Nas ondas do amor Caraca Olha Que massa né Família Que beco bonito E aqui possivelmente Vai chegar no centro Beco beija-flor Olha que doido Saindo aqui do beco Olha que Tem umas casas Garagens Olha Caraca Doideira Não Beija com cintia Esse do dezoito Onde vai guardar Eu acho É melhor guardar Onde vai guardar Bota ali Viu Olha E aí família Vamos sair aqui Na rua principal Vamos pegar outro beco Que doideira Esse beco são casas Ou É rua Sério É Que doideira Ah Você viu Tá Então Mas Que massa É que aqui é chique Se fosse outro beco Seria a comunidade Que doido Ah mas Que não tem saída não Vai não Ele acaba aqui Ou vai passar dos lados também Não Acho que não 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 Aqui acabou Os becos Acabou Pegamos o beco Errado Esse beco Não tem saída Mas é diferente Que doideira Esse lugarzinho aqui A única Como quebrou Pra mim Vocês lembram Aqui ó E voltamos Pra principal Vila Mangueira Aqui que eu fiz o take Ontem Que bonitinho Aqui ó Vila Mangueira Dá umas fotos Massa aqui ó Mas de noite Ah tá fechado Calígula Então família Já voltamos Pra Kombi E hoje a gente vai fazer Um churrasco Comenta aqui Tranquilo Tudo Deixa eu desligar Esse climatizador Como que tá Um pouquinho de sobra Dá uma carguinha Só pra não gastar Não explorar muito Meu usino Se não Ele vai acabar Fifando A bateria Tá com Deixa eu ver A bateria Está com 12.7 Tá ótimo Chega Que a tia Kombi E a gente Fez uma A gente rachou E vamos fazer Um churrasquinho Aqui Beleza Gastamos Um máximo 50 reais De carne 50 reais Dá pra fazer Um churrasquinho Pra três Olha ali família Minha churrasqueira De bapho Tá Segunda vez Fazendo churrasco E aqui Argentino E aqui Tá saindo E tá saindo Fazendo Pouquinho Pouquinho Porquinho Agora é churrasco Era tão grande Assim Djalma Era grande Assim Aí agora sim Caramba Agora você gostou Caramba E aqui Aqui é Porquinho Élјelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel E aí, família, eu voltei, já são sete horas da noite. Rana, deixa os cachorros quietos, Rana. Meu Deus do céu, menina. Essa Rana tá terrível, pessoal. Depois que teve o bebezinho, o casca de bala, não dá sossego não. Brava, avança com o cavalo, o cachorro gigante, não importa. Então, Fábio, finalizar por aqui o dia de hoje foi bem interessante, né? Vocês viram como que as praias de Pipa é bem, bem, bem bonita? Agora eu vou tomar um banho, eu tô aqui no camping. Amanhã, no próximo episódio, nós segue viagem. Eu acho que vamos para Timbaldo Sul, que é a cidade que fica a Pipa. Então, vamos dormir no mirante, no chapadão, que fala que é bem bonito. Então, até o próximo episódio.